Quem sentir a mão de Deus Pois irá pobre e sozinho Pelo carreiro mais duro Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder ao que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder ao que importa Quem ouvir a sua voz Corra logo para a entrada Não passe Cristo por nós Esteja o porto fechado É como o soldado alerta Que nós devemos estar Com a porta bem aberta Para Jesus poder entrar Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder ao que importa Bateu na minha e na tua Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder ao que importa Bateu na minha e na tua 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 E na tua